Olá pessoal, está começando mais um Fala Deputado. Eu sou o Gutiérrez Baron, repórter da TVL, e aqui comigo está o deputado Márcio Machado, do PL, o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos fazer um rápido bate-papo sobre os projetos de lei em andamento e também os assuntos que são destaque do mandato parlamentar. Deputado, pode sentar, por favor. Obrigado. Ainda pode ir? Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença aqui no Fala Deputado. Muito obrigado, parabéns a toda a equipe da TVA, de toda a rede que divulga as informações da Assembleia Legislativa. É muito importante para as pessoas saberem o que está acontecendo aqui na casa que emana as leis de Santa Catarina. Falando em leis, o senhor é um conhecido defensor dos direitos dos animais aqui no Parlamento e já apresentou diversos projetos nesse sentido, né, deputado? Alguns deles, inclusive, já são lei em Santa Catarina. A gente pode citar a lei que determina que as escolas promovam campanhas de conscientização dos alunos, é isso? De fato. Então, hoje eu sou o coordenador da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. Eles não têm voz, mas nós temos. Então, a partir desse momento, com deputados e deputadas, vereadores e protetoras, nós temos que fazer um trabalho estadualizado. Então, nós conseguimos aprovar um projeto que não é só da minha lavra, mas de vários corações, de várias mãos, que é o projeto que traz conscientização dos direitos dos animais nas escolas. E aí, esse projeto tramitou aqui na casa, o governador do Estado sancionou e hoje é lei. Por quê? Porque a base da educação nós precisamos estar trabalhando. Porque não é inadmissível alguém que está andando com o seu carro não segurar o veículo e atropelar o animal silvestre. É inadmissível hoje a pessoa ter um cachorro, por exemplo, na sua casa, de repente ele vai lá, morde o teu sapato, o teu chinelo, tu dá um pau no cachorro, abandona o animal. Não. Nós temos que ter essa consciência que o animal vai durar 10, 12, 15 anos, até mais. E aí, se eu tenho esse animal, eu tenho que cuidar, ter amor com ele, sabendo que dentro dessa proteção animal nas escolas, nós vamos ter a conscientização de que abandonar o animal tem multa de 500 a mil reais, que você não pode maltratar os animais, tu tem que ter um amor por esse ser vivo que só te traz carinho, só te traz ensinamentos. Eu tenho a Lanes, ela vem para o gabinete, que é como se fosse uma filhota, não é aquele que faz, aquele que cria, e ela toda hora está nos ensinando, ela nos ensina com olhares, a gente vê os animais, muitas vezes, que estão andando, de repente alguém abandonou uma criança, ele vai lá e salva aquela criança, informando para os outros. Então, a base de todo o sistema é a educação, e eu acredito que esse projeto, ele transcende a minha alma, transcende o meu ser, que vai ficar para Santa Catarina como um grande legado. Essa é a educação das crianças que vai fazer a diferença no futuro do tratamento das pessoas com os animais, né, deputado? O senhor comentou que coordena a Frente Parlamentar de Proteção aos Animais e também está trabalhando para a criação de um fundo específico para essa frente, né, deputado? Por que esse fundo é importante? Pois bem, então a proteção animal tem algumas linhas de atuação. A primeira linha mais forte é castração em massa. Você acredita que está me escutando que o Estado de Santa Catarina em nenhum momento aplicou recursos públicos em castração? É como se tivesse uma mata-vírio aí. E eu cheguei, peguei um facão e fui abrindo uma picada, como os bandeirantes, e agora nós conseguimos aplicar recursos de castração para a região serrana, que ainda não foi depositado, mas logo será. Mas só que através de emenda impositiva do deputado. Através do Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, nós vamos conseguir estadualizar essas ações. Porque nós precisamos, primeiramente, castrar os animais. Tem duas saídas. Ou mata tudo, como aconteceu em Bogotá, na Colômbia, ou nós castramos a médio e longo prazo, nós conseguimos reduzir o número de animais que estão na rua. Porque além da questão de zoonoses, que são doenças que os animais transmitem para os homens, também está na questão muito forte, por exemplo, da saúde. De repente está passando um motociclista, passa um animal de médio porte, ele atropela, cai, vai para onde? Vai para a unidade de saúde, vai para o sistema único de saúde. E lá vai ter que fazer, às vezes, até colocar um pino na perna, alguma coisa. Então nós precisamos ter essa consciência. Então, castrações, a posse responsável, ela é muito importante. Daí vem na base de conscientização dos animais, bem como feiras de adoção. A gente consegue, através de uma ação muito forte nas redes sociais, hoje, como eu sou lá de Lages, na região serrana, muitas pessoas mandam para mim a foto de um animalzinho que foi abandonado. Nós colocamos nas redes e a gente consegue uma adoção muito rápida. Isso é muito importante. Então, esse fundo vai trabalhar de uma forma estadualizada, por 295 municípios. E não só de forma micro-local ou micro-regional, que é a questão da região serrana. Outra questão aí que tem sido o foco do seu mandato parlamentar é a farra do boi, né, deputado? O senhor foi autor de um projeto de lei que instituiu multa para os praticantes da farra do boi e agora apresentou um novo projeto aumentando essa multa. De fato, o que acontece? Nós temos alguns setores que lutam contra a farra do boi em Santa Catarina. Aqui um abraço à protetora Bárbara Hartmann, ao GOR, através do Pedro, também, que é um guerreiro que leva toda a sua estrutura para buscar a gente eliminar esse sistema. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas é uma cultura. Cultura? Você maltratar um animal? Cultura? Tu pegar um boi e sair correndo atrás do animal, dando pau nele, pensando, ah, ele é Judas, tem os pecados do mundo. É totalmente irracional e fora do contexto. Então, nós apresentamos um projeto de lei que multa aquele que está participando em mil reais e aquele que incentiva, divulga, 10 mil. Só que nós percebemos agora, na quaresma, o aumento da farra do boi e nós não podemos mais admitir isso. Então, nós majoramos as multas. Então, para quem estiver divulgando, vai ser 20 mil reais. Para quem estiver participando, 10 mil reais. Aquele que leva o boi com caminhão vai ter uma multa de 10 mil. O proprietário do caminhão, aquele que vende. Porque, além de tudo isso, do animal levar um pau danado, o que acontece? As cidades que vêm e sacrificam o bicho. Por quê? Porque não tem rastreabilidade. Eles tiram o brinco do animal. Então, nós temos, hoje, selos internacionais que garantem a qualidade da carne. Por isso que eles eliminam. Então, se a gente pegar, multar quem vende. E, às vezes, tem terreno particular e fazem a farra do boi. Então, vai ser multado também. Nós cercamos e trazer responsabilidade para o prefeito. Por que o prefeito não coíbe? Porque tem voto. Daquelas pessoas vão lá, daí ele perde uma eleição, se aquele grupo deixar de votar, ou até um vereador ali deixa. Apoia aquela prática. Para quê? Por causa do voto. Então, nós temos que eliminar esse tipo de situação para não aceitar isso em Santa Catarina. Com certeza. Não é possível existir uma cultura de maltrato aos animais em Santa Catarina, né, deputado? Além dessa questão dos animais, o deputado também tem prestado muita atenção à área da educação. Inclusive, foi autor de algumas emendas parlamentares ao orçamento do Estado, direcionando recursos para as cidades. De fato. O que acontece? Hoje, eu sou o único deputado eleito estadual da Serra Catarinense. Então, eu estou trabalhando de forma macro, dos 18 municípios. Em 2020, de 19 para 20, eu coloquei 22 parques infantis. Um para cada município e cinco para Lages. Lages é grande mãe. Tem mais de 70 unidades de creche. A mesma coisa agora para o orçamento de 2021. Nós também trabalhamos nesse sentido. Além de reforma e ampliação de creches, colocamos quadras de esportes. Só que nós estamos colocando agora, por exemplo, no governo do Estado, em algumas escolas da nossa alçada, quadras de grama sintética. Por quê? Porque a quadra de grama sintética, ela tem maior durabilidade. O nosso clima lá é muito frio, chove bastante. Então, se nós temos uma quadra moderna, bonita, vai ter mais prática de esporte naquele momento. As pessoas vão poder praticar esporte, exatamente. E o que acontece? Além disso, eu sou o único deputado dos 40 que tem uma equipe de engenheiros e arquitetos só para fazer projeto. Então, nós estamos agora fazendo um trabalho muito forte de doação de projetos para os municípios, que já estavam fazendo no primeiro momento, e agora para o Estado. A economia aí para as prefeituras e também para o Estado. Deputado, eu vou pedir uma licença. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação aqui hoje. A gente gostaria de usar muito mais tempo falando de diversos outros projetos que o deputado tem, mas aí fica por uma próxima edição. Show de bola. Obrigado pela participação. Obrigado. E você que está aí nos assistindo, continue na programação da TVA, acompanhando as informações do Parlamento e também pelas redes sociais da Assembleia e pela Rádio A.L. Nós voltamos no próximo programa com mais um Deputado Entrevistado. Até mais. Ok, deputado, passa rápido, né? Togou, parabéns aí. Show de bola. Togou. É. Obrigado. Obrigado.